Ó, a Bru trouxe a gente, uau, tem um cassino Lisboa aqui, bacana aqui, zero, zero, comida é light, é Bru? É, cassino, eles falam casino aqui, e nós falamos cassino. Cassino, mas o certo é casino, só tem um S, haha, a gente que fala errado. É isso, zero, zero? Pensa numa câmera ruim. Agora eu limpei a câmera, ai que bonito aqui, ver todo, cara, a gente veio aqui, eu acho, não é aquele da ponte que vai, ah, a gente foi num de cima, que deve ser nessa mesma avenida. Ai, você vai no McDonald's depois comigo? Gente, que comida massa, licença, Bigão. Não, tô apaixonado. Você não viu o cu? Não, peraí, gente, que comida maravilhosa, que comida maravilhosa. A Vanessa já apagou o chão dela ali. Olha o meu. Gente, é muito bonito. Como se come bem em Portugal, meu Deus.